Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Party de Mimimi, aonde vocês me mandam e-mails, quais suas dúvidas, suas crises existenciais, coisas que vocês acham que eu posso ajudar, que é um grande erro de vocês, eu nunca posso ajudar, enfim, né, tamo aí. E eu tento ajudar, eu tô o meu melhor pra tentar ajudar, né, assim, vai quê? Tem alguma coisa que eu posso dizer que vai melhorar a situação? Acho difícil, que vocês me mandam uns bagulho bizarro, mas vamos ver. Então vamos pro primeiro e-mail. Oi, Gabi, tudo bem com você e com o Black? Espero que esteja tudo dando certo com você e sua família. Ai, que gente, que início de e-mail bonito, as pessoas geralmente estão cagando pra mim. Que lindo, ó, e tá tudo certo, obrigada, tá tudo certo. Mas vamos lá, meu nome é H, sou um homem bi, tenho 24 anos e o meu mimimi é o seguinte. Faz dois anos que eu estou em um relacionamento com um cara de 27. Nós somos muito felizes, ele me faz super bem e tals, mas é óbvio que se eu estou te escrevendo esse e-mail e estou usando ele, tem um problema. Bom, meu namorado tem um filho de 8 anos, sim, ele foi pai bem cedo, que ele teve como uma namorada e é aí que está o problema. Não importa o que eu faça, esse garoto não gosta de mim. Ele sempre é super grosso comigo. Quando eu tento conversar, ele corta na hora. Se eu vou na casa do meu namorado, ele pede pra ir na casa da mãe e por aí vai. Um dia desses, meu namorado recebeu uma ligação da escola. A escola havia voltado a ter aulas presenciais, dizendo que o filho havia feito diversos comentários super homofóbicos em relação ao próprio pai e a mim durante alguma aula. Nós achamos que é a mãe dele que coloca essas coisas na cabeça dele. Eu juro, Gabi, eu não sei mais o que fazer. Eu comprei na pré-venda um Playstation 5 com alguns jogos pra ele de Natal e até insisti pra poder dar pra ele antes do Natal, pra ver se assim ele começa a gostar de mim. Mas ele só me agradeceu porque o pai obrigou. E ele se comporta como se fosse um presente do pai pra ele. Estou desesperado, não sei mais o que fazer. O pai dele tenta conversar, deixar de castigo e tudo mais. Mas ele não muda. Você acha que eu devo desistir de tentar e só conviver com a criança, terminar esse relacionamento que me faz tão bem ou continuar tentando? Obrigada por tudo. Beijos, maior que 4. P.S. Meu sonho está se realizando por escrever esse final. Mas pra falar a verdade, não queria que tivesse sido passando por isso pra ter que escrever esse e-mail. Eu fui uma criança de pais separados. Meus pais separados tinham, sei lá, uns 5, 4, 5, 6... A memória falha agora. Por aí. Um dessas três idades. Enfim, meu pai teve namorados quando eu era criança, assim. Eu acho que é complicado pra uma criança entender isso, sabe? E acabar não tomando lados e dores de alguém. Principalmente se tem alguém falando alguma coisa. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é não tentar forçar. Se ele se comporta desse jeito, deixa. Porque forçar, às vezes, é muito pior, sabe? Eu acho que o pai deveria conversar com a mãe dele pra ver se ela tá falando alguma coisa. Porque daí ela é uma puta de uma escrota se ela estiver fazendo isso. Com toda a perdão da palavra. Não deveria estar julgando a vida sexual dela. Ela é uma arrombada. Não, isso aí ainda tem a ver com a expressão sexual dela. Não, na verdade, na primeira vez eu não falei da expressão sexual dela. Ela falou que ela é uma puta de uma escrota. Puta. Foda-se. É uma puta de uma escrota mesmo. Decidi. Vai ser disso que eu vou chamar. Claro que a gente não sabe se ela realmente tá fazendo isso ou não, tá? Porque se ela estiver fazendo isso, ela é uma vagaboa. Agora eu... Eu acho que não tem nada pior que um pai ou mãe pode fazer com um filho do que envenenar ele contra outro pai e mãe. O que vocês tiveram, relacionamento de vocês, não tem nada a ver com o filho. O filho tem que gostar dos pais, tem que ter um relacionamento legal com os pais, o máximo que der. Que é pra não fuder e precisar de terapia depois. Vai fuder e vai precisar de terapia. E, eventualmente, claro, que se você não for de um jeito, você for de outro. Mas o ideal é que a gente mantenha um negócio aí saudável, mais ou menos. Pra criança não precisar dessa palhaçada depois. Então, se ela estiver fazendo isso, ela é uma vagabunda escrota que precisa de terapia. Pra o filho dela precisar de menos terapia que ela. E aí eu acho que o pai tem que conversar com a mãe pra ver se é isso. Se não for isso, pode ser uma fase, sabe? Porque criança tem dessas. Se você tratar ele bem, mas respeitar o espaço dele, às vezes é melhor. Ele vai amadurecer, ele vai pensar no mundo de uma forma diferente, ele vai ver as coisas de uma forma diferente. É difícil de você explicar pra uma criança todas essas coisas, porque a criança ainda não tem vivência. Pra entender como é você maltratar os outros, como que essas coisas afetam as pessoas. É uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. Com mais idade, você vai criando cada vez mais empatia pelos outros. Então, eu acho que, assim, se você não forçar, deixar. Para de tentar ficar dando presente, tentando criar coisas. Quando ele claramente não tá afim e não quer. Deixa. Se ele quiser ir, deixa. Deixa. O espaço dele, às vezes, é muito melhor do que ficar criando uma situação, sabe? Seja legal com ele quando ele estiver presente, quando você tiver a oportunidade. E deixa. Deixa as coisas acontecerem quando elas tiverem que acontecer. E se elas não acontecerem nunca, também paciência. Paciência. Se ele nunca gostar de você... Não tem como a gente fazer as pessoas gostarem da gente, não importa quem elas sejam. As pessoas, elas têm todo o direito do mundo de não gostar de quem elas quiserem. E é isso. Se ele não quiser gostar de você, ele não vai gostar de você. E não tem nada que você possa fazer em relação a isso. É que nem qualquer outra pessoa no mundo, sabe? A gente nunca deve viver a nossa vida buscando a aprovação dos outros. E tentando fazer com que os outros gostem da gente. Se eles gostarem, que bom. Se eles não gostarem, paciência também. Você também não gosta, foda-se. Ninguém aqui gosta de todo mundo. Kkkk, nem sei por onde começar esse e-mail. Mas começaremos do começo. É sempre um bom lugar pra gente começar, geralmente. Quer dizer, tem uns filmes que não começam no começo, como se do meio, do final. Acho até interessante quando é assim. Mas não acho que vocês vão ter a sabedilidade de escrever um e-mail pra mim, assim, os finais trocados e tal. Que se vocês conseguirem, seria incrível. Mas não acho que o storytelling permite. Vamos lá, vamos. Meu nome é Milena e eu sempre fui uma pessoa que tive a minha sexualidade muito certa na minha cabeça. E amo explorar a minha sexualidade desde sempre. Acabei descobrindo que sou exibicionista. Pessoa que gosta de ser vista fazendo coisas sexuais ou observada mesmo. Enfim, o meu mimi começa quando eu, por indicação de uma amiga, entrei em um aplicativo de vídeo chamada com gringos e etc. Só que, Gabi, era pra ser só um extra, mas eu comecei a ganhar muita grana. Eu tirava 1k por semana. Isso é dólar? Ou isso é real? Importante a gente saber. E eu me encontrei nesse job. Eu amo fazer isso. Melhorou a minha autoestima muito. Agora, eu estou em outro app que eu ganho 1 dólar por minuto. Nossa. E sabe os 1k que eu fazia por semana no outro? Ah, era por semana. Eu achava que era um... Linha errado. Eu achei que era 1k por mês. Não, 1k por semana. Eu fiz mais do que isso em dois dias. Eu amo ter essa independência e saber da minha competência. Eu fui tão bem que a dona do aplicativo ligou pra minha gente pra dizer que eu tenho chances de sair na capa do aplicativo em janeiro. Se eu trabalhar bem, isso me daria aproximadamente 25 mil dólares por semana? O que é que eu tô fazendo no YouTube? Eu tô fazendo vídeo no lugar errado. Não, eu não tô brincando. Claro que 30% iria pra minha agência e etc. Mas o meu mimimi é... Obviamente, ninguém da minha família sabe. Mas eu queria muito me abrir com a minha mãe. Eu tenho medo dela me expulsar de casa ou algo assim. Mas eu fui explicar esse app pra ela. Eu digo que eu faço live. Aí ela falou, isso é coisa de putaria. Mas eu jurei pra ela que não é. Ela só disse, só quero que você tenha cuidado. Será que ela aceitaria? Ué, mas você já não falou que faz live pra ela? Ou você falou que você faz live de outra coisa? E aí falou do aplicativo. Estou confusa. Será que ela me julgaria? Eu não quero acabar com a minha relação com a minha mãe. E não é nem pelo dinheiro. Bom, grande parte é rirri. Mas eu realmente gosto de trabalhar com isso. Desde os meus 14 anos, eu tive vontade de ser atriz pornô. Eu admiro muito algumas. E por mais que seja uma indústria terrível e o trabalho seja muito difícil. Tipo, eu trabalho real o dia todo. Parece que me completa, sabe? Muito. E eu sou uma menina extremamente reservada em relação a sexo. Mas eu, tocando o meu próprio corpo e alguém ver pra mim é tão libertador. E melhorou minha autoconfiança em 90%. Amo seus vídeos e espero que tenham um ótimo Natal. Estou uma atrasada. Menor que 3. Eu acho impossível alguém não julgar. Porque assim, a gente fala sobre a gente não julgar os outros. Mas a verdade é que isso não existe, tá? Não existe. Ninguém aqui vive num mundo mágico cheio de unicórnios, arco-íris, coelhinhos pulando, sereias. Não, não. Todo mundo julga, todo mundo o tempo inteiro. A diferença é que as pessoas que são tolerantes com os outros entendem que as pessoas têm a vida delas. E que elas podem fazer o que caralhos elas quiserem. E que isso não afeta em nada a sua vida. E que o que é certo pra você, o que funciona pra você, não vai funcionar pra outra pessoa. E o que funciona pra outra pessoa, não vai funcionar pra você. Por mais que nossas similaridades sejam mais predominantes, ainda assim as coisas elas não são unânimes. E não dá pra gente aplicar o que funciona na gente pra outra pessoa também. Mas esse negócio de não julgar, isso é impossível. A gente sempre vai pensar algo do que outra pessoa tá fazendo. A diferença é a gente saber que aquilo não tem nada a ver com a gente. E por ela ser sua mãe, tem coisas que ela queria pra você, pro seu futuro, esperaria de você, sabe? E é muito difícil a gente conseguir tirar essa expectativa das pessoas. Não sei se existe um pai ou uma mãe que não colocou certas expectativas no filho. Talvez, dependendo de quem a sua mãe for e das prioridades dela. Talvez quando você disser pra ela o dinheiro que você tá fazendo com isso. E como você tá feliz fazendo isso, talvez ela encare de outra forma. Eu acho difícil ela gostar e achar super legal. Principalmente no começo, talvez depois. Quando ela veja que é uma coisa que você realmente gosta de fazer, quem sabe. Mas eu acho difícil, principalmente pra uma outra geração, sabe? Onde a liberdade sexual é uma coisa muito diferente da nossa geração. Que a liberdade sexual é uma coisa que é muito diferente da nossa geração ou de gerações mais novas. Eu acho que de qualquer forma vai ser um baque pra ela. Mas aí eu acho que quem tem que saber e julgar porque conhece a sua mãe é você. Se você acha que ela vai ficar feliz, eventualmente, de você tá feliz. E dela ver que você tá tendo muito sucesso na sua carreira. Talvez isso faça com que ela veja aquilo de outra forma. Você conhece a tua mãe. Eu não conheço a tua mãe. A única coisa que eu posso dizer é que no início vai ser difícil, sim. Pode ser que mude, pode ser que não mude. Mas eu acho que se você tivesse uma mãe que fosse ok com isso, com certeza você saberia que você tem uma mãe que é ok com isso, sabe? Você ia ter uma mãe super liberal, super mente aberta, que ia falar várias coisas, fazer várias coisas. E você meio que ia saber que ela ia ser ok com isso, sabe? Porque o normal de mãe é não ser ok com esse tipo de coisa. Mas é 25 mil dólares por semana. 100 mil dólares por mês. Na cotação atual, 500 mil dólares. Tudo bem, vai tirar 30%. Mas pode ficar com 30% da vontade de 500 mil reais por mês. 500 mil. Oi, Gabi. Eu sou a X, tenho 30 anos. Faz 4 anos que namoro o Y. Ele é da Tunísia. 30 também. Até agosto de 2020, fazíamos sexo regularmente. Uma vez por semana quando nos víamos. Desde então, fizemos no máximo 5 vezes até agora. Caraca. Uau. Nem no meu aniversário, nem no Natal, nem no Ano Novo. Em dezembro de 2020, resolvemos morar junto. Falei que sentia falta do sexo. Ele disse que íamos fazer até com mais frequência, agora morando juntos. Porém, nada até agora em janeiro de 2021. Ele diz que não está bem com o corpo dele. Por isso, não se sente à vontade. Mas também não faz nada pra melhorar. Ele já disse também, porque sempre viver pelada depois do banho ou trocando de roupa, que isso não dá vontade também. Porque já conhece e é sempre o mesmo. Ai, que papinho merda, né? Tenho usado roupão pra que ele não veja mais. Gabi, pelo amor de Deus, eu já comprei lingerie mais sexual. Já tentei velas afrodisíacas, jantar romântico e nada. Já comprei brinquedos novos pra mim. Tenho meus altos prazeres. Mas eu tô com uma vontade louca de transar, sexo, sem parar por horas. Tenho unzilhantes fantasias ainda. A culpa não é sua. Não tem nada a ver com você isso. Nada a ver com você. Ele tá colocando a culpa em você de uma coisa que não tem nada a ver com você. E você tá pegando essa culpa? Foda ser mulher, né? Assim, a gente adora pegar uma culpa e colocar na gente. Não pode haver uma culpa que já tá vestindo. O problema está todo nele. Você tá fazendo a sua parte. Inclusive, essa coisa de Ai, eu tô vendo demais o seu corpo babaquice. É homem querendo botar a culpa em você. Porque, assim, roupa é só uma conveniência social. Nem é um negócio natural. É cultural, roupa. Ele acha que, então, que os índios não transavam? Os índios andavam tudo pelado. Ninguém transava. Nascia índio por mitose. Um índio dava dois índios. Não transava. Reprodução assexuada. E, assim, se você ainda fez coisas pra isso, comprou lingerie, tentou criar um clima, que é o que dá pra gente fazer, né? Assim, nesses casos. E isso não funcionou. Amiga, é ele com ele. E aí, me parece que, provavelmente, é muito mais dele não estar se sentindo confortável com ele mesmo. E aí, ele tem isso. E ele tentou colocar uma culpa em você, ele é de uma coisa que não existe também. Mas ele que precisa se resolver com ele. Tem um limite do quanto a gente pode fazer pelos outros. Se ele não quiser fazer nada pra ele se sentir bem com ele, não tem nada que você possa fazer se mimimi não é seu. Pare de mimimi. Olha, falei o nome do vídeo. Não, não tem nada a ver com você. Nada. Pare de deixar os outros colocarem a culpa em você de coisas que não são sua culpa. Olá, Gabi. Tudo bem? Tenho 21 anos e meu namorado tem 27. A gente se ama muito. E somos aquele casal perfeito, sabe? Nunca brigamos. Nunca brigamos. Nos entendemos bem e tal. Bom, o problema é que eu, e principalmente ele, não estamos muito bem financeiramente. E estamos tentando juntar dinheiro pra ir morar na Europa junto. Acontece que eu tenho ajuda financeira dos meus pais. Porém, eu tomei umas decisões erradas na minha vida e acabei perdendo boa parte desse dinheiro. Basicamente, eu estava tentando ser esperta e ganhar mais e cair num golpe. Quase fui presa. História pro outro dia. Meu Deus. No momento de desespero, como que a gente está, a única coisa que parecia ser fácil é eu conseguir um sugar daddy. Sem meu namorado saber. Claro. Pra que a gente pudesse conseguir o dinheiro e poder ir pra Europa. Já criei conta em vários apps e falando com vários daddies. Gabi, você acha que minha decisão de ser sugar baby secreta foi boa? Devo parar? Devo continuar? E contar pro meu namorado? Ou só fingir que o dinheiro magicamente apareceu pra mim e seguirmos nossas vidas felizes para a Europa? Me ajuda? Beijos. Menor que três. Olha só, vou ser bem sincera. Eu acho que assim, sugar baby, na verdade, assim, nada mais é do que um nome socialmente aceitável que a gente criou pra um tipo de prostituição. não é, né, uma coisa bem parecida aí. E você fazer isso sem contar pro seu namorado me parece traição. Por que ele não saber disso? Ele não tá sabendo. Daí você vai ficar com outros caras. Mas, e aí? Então, eu acho que você tá no caminho de trair seu namorado. Se me parece uma boa decisão, não me parece. Porque você tá traindo seu namorado. Talvez você esteja traindo seu namorado com uma outra finalidade do que a maioria das pessoas traem o namorado. Talvez. Não deixou de ser traição. Quem sou eu pra julgar? Você faz o caralho que você quiser da sua vida. Mas se você me perguntou se você tá dando uma boa decisão, não, não tá. Porque é meio escroto com ele. Né? E aí você vai sair, você vai pra Europa com ele, vocês vão construir uma vida juntos baseado no fato de que você traiu ele e ele não vai saber. E parece, assim, um pouco filha da putagem. Não te parece um pouco filha da putagem? Você faz o que você quiser. Eu acho que você tá traindo seu namorado. Mas aí, amiga, você que sabe. Entendeu? Você que é minha autorização pra trair seu namorado? Não tem. A vida é sua. Quem sou eu? Se você vai se sentir bem fazendo isso e você vai conseguir conviver com essa realidade e com ele de boa depois, se você tem alguma dúvida, alguma crise existencial, alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar, me manda um e-mail pra mimimi arroba gabifadel.com que no caso sou eu. Se você já apareceu aqui no Para de Mimimi, você quer contar pra gente o que foi que aconteceu depois que você apareceu aqui no Para de Mimimi, manda um e-mail pra esse mesmo e-mail mas com a hashtag AceMimimi. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mais que unicórnio e eu vejo... E vire um lindo e mais que unicórnio bem resolvido e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!